Boa tarde, boa tarde, e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê. Desta feita, estamos aqui no Engenho Caxito, meu amigo Tiago. E aí, Tiagão? Tudo bem? Belezão? Um alô, manda aí um alôzão aí, para seu chegado, pessoal todo. Um alô para todo mundo aí do canal. Aê, Tiago, muito bem. Estamos mostrando aqui, estamos dando uma volta por aqui para ver essa estrada. Estamos prestes a moer as canas, as colhetas das canas. E está muito dificultoso, está muito difícil para começar a moar de carro. Eita, não me assusta não, porque eu sou medrô, sou medrão, hein? Olha, 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 vai virar não? Não, meu pai. Ela sai. Rapaz, está na 4x4, traçada? Simples. É, rapaz. Cuidado, me assusta não. Eu nunca mais dirigi uma estrada assim. Estou com medo. Já foi o tempo que eu carregava areia e dirigia por essas estradas meia desconformes. É, e a estrada principal que nos leva até a usina Bom Jesus está desse jeito. Alô, alô, Reg, prepara pedra, pissarros, máquinas, que a estrada está desse jeito, meu amigo. Olha só como está a estrada. Muito, muito ruim. O tempo está sempre nublado, anublado, com chuvas instáveis no período. É, rapaz. Está desse jeito. Veja as estradas dos canaviais do Engenho Cachito. Pois é.